E abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, Mateus no capítulo 16, eu na quarta-feira compartilhei uma palavra em cima desse texto e hoje eu gostaria de dar continuidade, ou seja, eu vou falar de um outro ponto dentro da mesma palavra e eu creio que Deus vai falar ao teu coração, vai trazer uma palavra ao teu coração. Vamos ler capítulo 16 de Mateus, nós vamos ler o versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim, pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Aleluia! Na terça-feira, nós falamos, perdão, na quarta-feira, nós falamos, na quarta do avivamento, falamos sobre arreda Satanás. Sai da minha frente! Explicamos bem o porquê que Jesus falou isso para Pedro, arreda de Satanás, para trás de mim, Satanás. Ali, para trás de Jesus, ele estava jogando, lançando para trás dele toda, vamos dizer, toda a forma de pensar de Pedro. O título que eu queria compartilhar hoje com você é não perca a direção. Não perca a direção. Aleluia! Deus sempre tem uma direção para nós. A palavra de Deus é como um GPS, sempre vai nos levar no lugar certo, o lugar que Deus quer, o lugar que está no coração de Deus. Então, nessa manhã, não perca a direção para a tua vida. Não perca a direção de Deus para a sua vida. Bem, irmãos, aqui nesse texto, eu queria abordar apenas uma frase e ficar em cima dessa frase. Queria lembrar que Jesus aqui está passando um momento muito difícil. Depois que Jesus perguntou para os seus discípulos o que eles pensavam a seu respeito, Pedro teve uma grande revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali, Jesus falou várias coisas importantíssimas, profundas, reveladoras, coisas que a primeira vez estava sendo falado, a primeira vez estava sendo exposto, revelado. Jesus falou para Pedro, Simão Bajonas, tu és Pedro, sobre essa pedra, revelação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-é a chave do reino dos céus. Você sabia que você tem uma chave? Uma chave na tua mão que abre e fecha, abre e fecha. Deus deu essa chave para a igreja. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, Jesus estava ali trazendo revelações grandiosas para os seus discípulos. todos eles estavam ouvindo e a dimensão era tão alta, tão grande, que o texto, depois, a gente continuando lendo, a gente nota que eles não entenderam a profundidade do que Jesus falava. A revelação foi tão profunda que eles não pegaram. Mas o que eu quero hoje compartilhar com você está no versículo 21, quando diz que Pedro, depois de toda essa revelação que Jesus colocou para eles, que falou para eles, Jesus começou a abrir o seu coração. Ele começa a abrir o seu coração. Então, desde esse tempo, começou Jesus, Cristo, a mostrar aos seus discípulos algo. Olha bem. Primeiro, ele traz uma revelação muito profunda, muito extraordinária, que eu ainda continuo dizendo, eles não entenderam tudo que Jesus estava falando. E aí Jesus, depois disso tudo, começou a mostrar um outro lado, uma outra situação que seria tão importante quanto ao que ele acabou de falar. Ele falou sobre portas do inferno não prevalecer contra a sua igreja, dar-te as chaves, falou sobre revelação. Foi tantas coisas grandiosas. E o que Jesus vai falar agora também é poderoso, também é extraordinário. É algo que é uma revelação também. Jesus começa, então, a abrir o seu coração para os discípulos, falando de sofrer, falando de ser perseguido pelos escribas, vamos dizer, pelos religiosos, morrer e ressuscitar. Quando Jesus falou isso, aí está o versículo que eu quero estar com você. É o 22. Quando Jesus acabou de falar isso, Pedro teve uma revelação, não, perdão, não uma revelação, Pedro teve uma reação. A reação de Pedro é uma reação que nós temos que avaliar. E é isso que eu quero avaliar com você nessa manhã. A reação que Pedro teve quando Jesus colocou a situação que ele iria passar de sofrimento, de morte, a reação de Pedro está no versículo 22, que diz, Pedro chamando a parte, chamando a parte. O que nós entendemos? Jesus está falando para os discípulos, está falando para eles a situação que ele vai passar, está abrindo o seu coração de tudo que ele necessita passar, é importante passar, teria que passar. Ele abre o coração para os discípulos, para que os discípulos ficassem sabendo, conscientes, para que os discípulos também pudessem estar orando e vigiando. Mas Pedro chamou Jesus à parte, ou seja, chegue aqui, Senhor, vem para cá, vem para cá. Chamando-o à parte, começou a reprová-lo. A palavra aqui diz reprová-lo. É realmente chamar, essa palavra no original, é chamar alguém à atenção de uma maneira bem ríspida, bem ríspida, bem forte, chamar a atenção de uma pessoa, como quase gritando com ela. Repreendeu Jesus, chamou a parte para repreendê-lo. O que nós podemos aqui tirar de lições para nossas vidas? Chamando a parte dos discípulos. Primeira coisa, Pedro chamou Jesus à parte dos discípulos, chamou Jesus à parte da comunhão. Pedro estava em comunhão com os seus amigos, com os discípulos, seus colegas. Mas o que ele tinha para falar para Jesus, eles não tinham que ouvir. Então Pedro chama Jesus à parte, deixou os discípulos lá, leva ele à parte. Chamou Jesus à parte da comunhão. Tirou Jesus da comunhão, levou Jesus para um lugar a sós. Ou seja, tirou ele da comunhão, tirou ele da comunhão, naquela época, podemos dizer assim, tirou ele da comunhão da igreja. Vou repetir, tirou Jesus da comunhão da igreja. Na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Mas Pedro teve uma reação impressionante, uma reação terrível. Tirou Jesus da comunhão. Em outras palavras, tirou Jesus da comunhão, tirou Jesus da igreja. Por isso Jesus disse para Pedro, arreda Satanás. Porque a coisa principal aqui era tudo que Pedro estava falando para ele, sim. Mas essa situação de tirar a parte, isolou Jesus, tirou Jesus, isolou Jesus, estava isolado dos outros. Mas é a mesma situação que o diabo quer fazer hoje. Isolar você da comunhão, isolar você da comunhão, isolar você da tua família, isolar você da igreja. E aí eu abro um parênteses para aqueles que muitas vezes estão alicerçados numa igreja, nasceram na igreja, estiveram na igreja, e muitas vezes, geralmente, o motivo banal ou não lhes tira da igreja. Toda força que tira alguém de lugar de comunhão, que tira alguém do lugar da igreja, essa força só pode ser do diabo. Uma pessoa pode estar num lugar de comunhão, numa igreja e sair porque Deus falou, sim, mas tudo, tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, tudo é transparente, tudo é na luz, tudo é claro. Deus age na luz, o diabo age na escuridão. Chamando a parte. Pedro fez isso. Agora, Jesus acabou de dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, no versículo 18. Então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O que é que Pedro está fazendo? Tirando Jesus da igreja, tirando Jesus da comunhão, isolando Jesus dos outros, para falar algo para ele. Só que Jesus não caiu naquela armadilha. Quantas vezes, talvez você já tenha passado por isso, você está com seus colegas na escola, na faculdade, no trabalho, e alguém está ali conversando aí, de repente surge um assunto e tal, alguém chama, ah, vem cá, vem cá, vem cá, não fica aí não, vem cá, deixa eu te falar uma coisa aqui. E muitas vezes, o que a pessoa vai te falar, a parte dos outros, é algo para colocar um pensamento errado na sua cabeça? É algo para deixar você confuso? Deixar você triste? Deixar você, talvez, sem rumo? Quantas vezes? A Bíblia diz, volto a dizer, na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Quando você está no meio de pessoas que você traz um assunto, muitas vezes, uma pessoa fala uma coisa, a outra fala outra, e o assunto que você trouxe, ele enriquece. Ou talvez você até mude a sua atitude, ou equilibre a sua atitude, porque você está ouvindo outras pessoas. Pedro não. Pedro deu vazão à sua alma, vazão ao seu sentimento, é o que ele pensava. Então, ele tem uma revelação, ele está estufado, cheio, ele não precisa mais dos discípulos, dos seus companheiros que ali estão, ele pode chamar Jesus à parte para falar uma coisa que é repreender, que é chamar a atenção de Jesus. Continuando, querido. Queria que você entendesse esse texto com seriedade. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus falou. Contra a igreja dele. Então, quando as coisas estão à parte da igreja, nós estamos vulneráveis a vozes, vulneráveis a vozes do inferno, enganadoras. Jesus ficou vulnerável à voz do diabo. Não que Pedro fosse o diabo. Não. Mas a mentalidade, o que ele falou para Jesus, era algo humano, era algo para atrapalhar os planos de Deus na vida de Jesus. Então, tem demônios que atrapalham para nos colocar à parte, sim, à parte da igreja, à parte da comunhão. À parte. Quando uma pessoa começa a se isolar da comunhão, a se isolar, talvez, de um aconselhamento, a se isolar, tem alguma coisa errada. Quando ela começa a se fechar nela mesma. Hoje em dia, a gente lida e vê tantos casos de depressão. E, geralmente, uma pessoa, quando começa a entrar na depressão, e seus médicos explicam, ela começa a se isolar, ela vai ficando sozinha, e ela vai tendo prazer em estar isolada, prazer em estar dentro de um quarto fechado. Como que alguém pode ter prazer de ficar dentro de um quarto fechado, sem vontade de comer, sem vontade de fazer nada? Tem alguma coisa errada? Sim. É o estágio que ela está de depressão. Então, sair da comunhão, como o Pedro fez, isolando Jesus, era pra trazer uma palavra, pra tocar a alma dele, pra amedrontar Jesus, ou para fazê-lo ter compaixão dele próprio. Mas ele não tinha que ter compaixão de si próprio, ele tinha que passar por tudo que ele passou, porque o sofrimento, a morte, levou ele a ressuscitar depois. Era o plano máximo de Deus pra vida de Jesus. Era esse, ele ressuscitar, pra nos dar vida, pra nos dar paz, pra nos levar a vencer também. Isolar da comunhão. Chamando-o à parte. Isolar da comunhão. Muitas vezes, alguém pode também nos isolar, nos tirar de uma comunhão para o nosso bem. Você está num ambiente de escarnecedores, você está num ambiente de pecado, de erro, de gente tramando coisa, fofocando, fazendo coisa errada, e alguém está ali, olha e fala assim, fulano, chega aqui, vem cá, deixa eu falar um negócio aqui rapidinho, vem cá. Ó cara, tu vai ficar nesse meio aí? O pessoal está falando a mão do fulano, do beltrano. Estão jogando a questão de coisa, conversa fora ali. O que ele está fazendo ali, rapaz? Você vai se contaminar. A pessoa para, pensa, ih, mas é mesmo. Sai fora daí, vamos lá, não fica ali não. Fica ali, não. Aquele ambiente ali não é bom para você, não. Então, foi chamar a parte para uma boa causa. Chamar a parte para conversar algo que vai trazer à pessoa uma forma de pensar diferente e ela vai entender que ela estava errada, ela estava ali ouvindo coisas que iriam contaminá-la. Mas que o Jesus foi ao contrário. Se Pedro coloca a situação ali, talvez tudo mudaria, mas não, ele chama a parte para reprovar do que é certo. Tudo que está sendo conversado ali são palavras reveladoras do próprio Jesus. Mas quando ele chama a parte para reprovar Jesus, é reprovar do que é certo. Por isso, o trato de Jesus foi extremamente sério. Arreda de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então, Pedro chamou ele à parte para quê? Para levá-lo para um outro caminho. Chamou a parte para tirar ele do caminho certo. Chamou a parte para tirar ele da missão que Deus tinha para ele. Em nome de Jesus, se alguma coisa chamou você à parte, alguma coisa te isolou da presença de Deus, da comunhão, te isolou, te tirou do caminho, caminho que é Jesus, olha, hoje, em nome de Jesus, vai cair por terra este engano na sua vida. Você vai voltar para aquilo que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Essa manhã é a tua manhã. Amanhã de entrar no caminho certo. A Bíblia diz, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim. Jesus é o único caminho. Não deixe nada tirar você desse caminho. O próprio Jesus não saiu do caminho do Pai. O próprio Jesus repreendeu Pedro para continuar no caminho que estava traçado na sua própria missão. Pedro chamou Jesus a parte, a parte de Deus, querendo isolar ele de Deus, porque tirar alguém da palavra de Deus é tirar essa pessoa da presença de Deus. Então, temos que ter muito cuidado com tudo que possa vir para tomar o lugar da nossa vida e tirar o plano de Deus vai tomando o lugar de Deus, vai tomando o lugar das palavras de Deus, vai tomando o lugar do que Deus tem para a nossa vida. Então, os planos que Deus tem para a nossa vida vão ficando para trás, vão ficando de lado. Nós vamos dando ouvidos a palavras, a situações, vamos nos isolando, vamos pegando outras palavras e começamos, então, a justificar coisas. Deixa eu falar para você que nessa manhã, talvez, tem justificado muitas coisas para estar a parte de Deus, para estar isolado de Deus. Tudo que você separar para dizer que é certo o caminho que você está tomando, basta você contextualizar com a Bíblia. Pare para pensar. O caminho que você tomou está na palavra de Deus, o que estiver fora da palavra de Deus está fora de Deus também. Ah, mas existe só a Bíblia. Aí você está querendo arrumar outros pretextos para viver uma vida isolada e sem Deus. Deus é a fonte de paz, de vida. O Senhor é a fonte de futuro, de presente. O Senhor é a fonte total para a nossa vida. Ele é a fonte. Deus não é alguém que está com um pedaço de pau para acertar a cabeça do primeiro pecador que achar. Não. Deus ama e todo aquele que se volta para Ele descobre a verdadeira alegria, vida, paz, entusiasmo, energia, vigor, poder, graça, a tudo isso e muito mais está na presença de Deus. Continuando, queridos, chamando a parte, a parte das Escrituras, a parte do alvo, o alvo está ali, mas Pedro chamou ele a parte, tirando ele do alvo, tirando ele da meta, tirando ele do caminho, fazendo ele tropeçar naquele caminho, no caminho que ele estava andando, Pedro queria botar ele para tropeçar, ou seja, um tropeço para não continuar no caminho certo, um tropeço para não continuar andando de acordo à vontade de Deus, um tropeço para não chegar no alvo, um tropeço para não alcançar o que Deus falou, todo tropeço para você não alcançar o que Deus falou, vai cair hoje na tua vida, você tem o direito de receber tudo que Deus planejou para você, tudo que Deus tem como propósito dele para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu futuro, Deus tem, Deus escreveu, Deus escreveu a sua história, não deixa nenhum tropeço arrancar, tirar você do caminho que Deus traçou para a sua vida, aleluia, tropeçar, que Jesus fala aqui, pior para mim, pedra de tropeço porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens, então, eram coisas humanas que Pedro estava focando, enfatizando, Pedro não estava enfatizando a vitória de Jesus, a ressurreição de Jesus, porque Jesus falou sobre isso, Pedro está focalizando o que? o medo, Pedro está dando ênfase na insegurança, Pedro está dando ênfase no desânimo e desistência, Pedro está tentando colocar na cabeça de Jesus para ele desistir, desiste disso, desiste de ir para lá, vai morrer para quê? Tem compaixão de você mesmo, você já fez tanta coisa grande, tantos milagres, você ressuscitou pessoas e agora está falando que vai morrer, que conversa é essa? Não faz isso não, para com isso, essas vozes do inferno muitas vezes vêm a nós, quando estamos no caminho certo, virão vozes de insegurança, vozes dizendo para você, você não vai conseguir, vozes que vão tirar a tua confiança que está no caminho certo, tem muita gente que se acovarda porque está num caminho, é o caminho certo, mas vê as pressões, a pessoa não aguenta e se desculpa, Jesus estava no caminho, o caminho que o pai traçou para a sua vida, estava difícil, sim, iria ser pior, iria, iria sofrer, sim, iria morrer, sim, mas nada poderia tirá-lo daquele caminho porque era o caminho certo, é melhor estar num caminho certo com dor do que num caminho errado, indo para o inferno sem dor, porque a dor final é muito pior. Misericórdia, pastor, que negócio é esse? Eu estou falando para você a palavra de Deus, você está sintonizado aqui para ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, você não está sintonizado aqui para ouvir historinhas, você não está aqui para ouvir a história bíblica, eu não estou aqui para ler duas, três versículos e passar para você, você não vai encontrar aqui profissional do evangelho não, você tem que encontrar homens e mulheres que estão nessa igreja, um ministério sério, separado, para pregar a palavra poderosa de Deus, para salvar a tua vida, para levantar a tua vida, a tua casa, o teu futuro, e vencer, ter autoridade para vencer o diabo e tudo que o diabo bota no teu caminho, tudo que o diabo bota para te fazer tropeçar, vai cair nessa manhã em nome de Jesus, aleluia, esse tropeço era esse espírito de desistência, espírito de insegurança, é como se Pedro estivesse falando para Jesus, desiste, desiste de ser o que Deus quer que você seja, fique inseguro, bastante inseguro, sabe quanto mais inseguro é melhor para você, não, você não estará inseguro, você não estará inseguro, vai haver confiança na tua vida, para continuar caminhando em vitória, em vitória, Pedro, estava ouvindo algo sozinho, Pedro, estava falando algo também sozinho, ele não checou ali com os companheiros, não, ele não falou, gente, olha só, Jesus, eu estou com um sentimento aqui, tem certeza que tu tens que passar por isso tudo? Tem certeza que tu tens que sofrer, tens que morrer? eu garanto que alguém ali devia dizer, ô Pedro, qual é a tua, rapaz? Se o mestre está falando que tem que passar, é porque tem que passar, aí o outro diria, ô Pedro, está esquecendo, rapaz, ele está falando que vai passar isso tudo, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar, deixa de falar besteira, rapaz? É, com certeza, se Pedro trouxesse esse argumento que está passando pela mente dele, junto com os discípulos, Jesus não diria para ele, arreda Satanás, porque ali mesmo talvez entrasse um outro ensinamento, ou o Pedro mudaria o seu modo de pensar, porque ele está na multidão, ele está no corpo, ele está na igreja da época, os discípulos eram a igreja da época, era a igreja que Jesus estava tratando, ensinando, treinando, era a igreja da época, então, na comunhão, nós também descobrimos nossos erros, na comunhão, nós descobrimos que estamos muitas vezes num caminho errado, quantos adolescentes, muitas vezes jovens, começam a descobrir um caminho novo, e tal, querem fazer alguma coisa que os pais não concordam, e aí inventam uma história, falam uma mentira, mas se ele for conversar com pessoas talvez mais velhas, com um grupo, com a cabeça mais equilibrada, vão dizer, rapaz, tu está errado, não faz isso não, já passei por isso, já quebrei a cabeça, sai fora disso, mas geralmente, quando um sentimento, quando alguma coisa vem, para nos distanciar de alguma coisa que é boa, começa assim, nós vamos nos desviando, vamos saindo, vamos à parte da comunhão, ficamos à parte das pessoas, e aí começamos a pensar, a ruminar coisas que não deveríamos, tem bênção na comunhão, tem bênção em você abrir o coração, tem bênção em você estar falando o que você pensa, o que você acha, ainda que você seja repreendido, ainda que alguém te corrija, mas é bom, é bom ser corrigido, é bom estar sempre no trilho, caminhando no caminho certo, Pedro, porque chamou Jesus à parte e deixou os discípulos, ficou ali isolado com Jesus, ele tirou conclusões erradas, as conclusões de tudo que ele estava falando ali, ele concluiu algo errado, ele poderia ter evitado isso, na própria comunhão com os discípulos ele poderia ter sido evitado isso, então a comunhão nos leva a parte, mas a comunhão também nos protege, a comunhão, deixa eu só voltar aqui, na comunhão tem bênção, quando saímos a parte da comunhão é um problema, por quê? Porque a comunhão nos leva a estar protegidos, e aqui Pedro se continuasse no grupo de comunhão junto com os discípulos e Jesus, ele estaria protegido de uma coisa que estava nele, sabe o que estava em Pedro? O orgulho, o orgulho, porque Pedro quando teve aquela revelação, Jesus nos chamou ele a parte para falar, Pedro, que revelação tremenda você teve, rapaz, olha, não foi carne nem seca que te revelou, não, foi o meu pai que te revelou, Pedro, Jesus nos chamou ele a parte, não, Jesus falou diante de todos os discípulos, Jesus, vamos dizer assim, enalteceu Pedro, Jesus ergueu Pedro, Jesus falou o plano dele para Pedro, junto com os discípulos, então, aquilo para Pedro foi demais, Pedro cresceu aos seus próprios olhos diante dos outros, ele se achou melhor do que os outros, os doze eram discípulos, e ele se achou o discípulo bambambam, ele se achou o tal, o orgulho entrou no coração dele, eu costumo dizer que o orgulho é ausência de Deus, o orgulho apareceu, foi desenvolvido com o Lúcifer, com o Satanás, o orgulho é muito ruim, o orgulho se manifesta de várias maneiras, todos nós temos um pouco de orgulho, e às vezes o orgulho aparece, nós temos que saber, nós temos que ter discernimento para aniquilar o orgulho na nossa vida, porque o orgulho fecha o nosso coração para Deus, tem casamentos que são destruídos por causa do orgulho, relacionamentos destruídos por causa do orgulho, pessoas que não abrem mão do seu modo de pensar, do que acha, do que crê, do que pensa, orgulho, o orgulho nos leva a ser duros, foi o que Pedro fez, o orgulho subiu, então, ele tem o direito de chamar Jesus à parte, porque ele é melhor do que os outros, os outros não podem ouvir, mas Jesus trouxe uma grande revelação diante de todos os discípulos, mas Pedro não, Pedro é especial, ele é mais do que Jesus e traz Jesus à parte para falar algo, para tentar tirar Jesus da vontade de Deus, que coisa impressionante, por isso Jesus tratou a situação como tem que tratar, a ré da Satanás, porque Pedro era Satanás, volto a dizer, Pedro não era Satanás, Pedro, pelo contrário, ele foi, errou muito, errou muito, mas aprendeu muito, e no dia de Pentecostes, já que hoje, né, estamos, se comemora o dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo, foi a primeira pessoa, primeiro pregador na igreja primitiva, e ele pregou, e da primeira vez, quase 3 mil almas se batizaram, é, foi o Pedro, mas Pedro, o estilo de vida de Pedro, foi aprendendo, e aqui, nós estamos mostrando um erro na vida de Pedro, que está na Bíblia, que Jesus deixou aqui para nós também aprendermos, e termos discernimento de tirar algumas coisas da nossa vida, orgulho atrapalha muita coisa, orgulho atrapalha pessoas, pregados com patrão, patrão para empregado, aluno para professor, professor para aluno, irmãos com irmãos, casamentos, o orgulho, ele se manifesta de várias facetas, orgulho, ele se manifesta de vários, em vários momentos diferentes, situações diferentes, por isso, é que a nossa vida com Deus é crescendo de fé em fé, de glória em glória, nós vamos crescendo, vamos crescendo, então, voltando, por que que Jesus, então, disse, arreda Satanás, tu és para mim pedra de seu peço, Jesus falou isso, porque, para Jesus, tudo que possa servir de pedra de teu peço, tudo que possa vir para tirar da presença de Deus, é diabo, não bota nome bonitinho, não, não dá desculpa, não, não, é diabo, muitas pessoas com desculpas, para destruir tantas coisas, tudo que vem contra a palavra de Deus, pode dizer, sai Satanás, tudo que vem contra você, para tirar você do caminho de Deus, para tirar você da comunhão, eu te garanto que não foi anjo, não, foi anjo caído, foi Satanás, já estou indo para o final, tem muitas situações ou pessoas que realmente podem nos isolar da presença de Deus, não só pessoas, como situações podem aparecer para nos para nos isolar da presença de Deus, e quando você se isola, quando você está isolado, você perde a confiança em Deus, se você está isolado da presença de Deus, isolado de pessoas que podem te incentivar, você perde a confiança em Deus, você perde a confiança em Deus, era justamente isso que poderia ter acontecido com Jesus, Pedro isolou ele dos outros, para tentar levar Jesus a perder a confiança no que o pai disse para Jesus, perder a confiança no caminho, perder a confiança de continuar em nome de Jesus, quem sabe nessa quarentena, situações te isolaram, te isolaram, não só das pessoas, te isolaram não só do convívio social, mas te isolaram de Deus, te isolaram da presença de Deus, te isolaram de você próprio, talvez você está enclausurado num quarto, deprimido, oprimido, isolado, isolado, o pior isolamento é o isolamento de Deus, o pior isolamento é você estar longe, afastado desse Deus vivo, maravilhoso, o isolamento social é muito ruim, é muito difícil, a gente passa as ruas tudo deserta, tudo parado, parece que, parece que, sei lá, dá uma sensação muito ruim, muito esquisita, nós não fomos criados para vivermos isolados socialmente, não, o convívio social é muito importante, claro que nessa quarentena temos que estar isolado, ainda é o momento de estar isolado, mas a pior praga é o isolamento de Deus, é estar isolado da palavra de Deus, que Pedro fez com Jesus, chamou a parte para isolar ele da presença de Deus, estar isolado da presença de Deus, tudo pode de ruim acontecer com você, tudo, decisões erradas, posicionamentos errados, atitudes que você pode tomar para o seu futuro, que vão trazer desgraça na sua vida, quando nos isolamos de Deus, perdemos o senso da vida, perdemos o tino para viver, quando nos isolamos de Deus, perdemos a verdadeira paz e alegria que só o Espírito dele pode nos dar, somente, somente, aqui, quando Pedro chama Jesus, está tentando isolar Jesus, não apenas dos discípulos, mas isolar Jesus do próprio Deus, isolar Jesus da esperança, isolar Jesus da paz, tirar a paz de Jesus, a paz que ele tinha por passar pelas perseguições dos religiosos, a paz que ele tinha para passar pelas dores que ele passou, Jesus foi torturado antes de ser crucificado, se você ler Mateus, no final você vai encontrar isso, cuspiram no seu rosto, paulada na cabeça dele, seminu, fizeram tantas coisas com ele, coroa de espinho enterrada na sua cabeça, torturaram o Senhor, então ele estando isolado das pessoas e de Deus, aquilo tudo para ele ia ser uma forma ruim, ele começaria a desistir daquilo, ele começaria talvez a fugir daquilo, Jesus tinha que passar por aquilo tudo com paz, ah pastor, mas como é que pode acontecer uma coisa de Deus? Sim, a Bíblia diz que Jesus se entristeceu, se angustiou, chorou, sabe, decepcionou com os discípulos porque eles abandonaram ele, passou por isso tudo, mas ele teve paz em continuar no caminho que era devido, volto a dizer, tem coisas que a gente não gosta, mas temos que fazer porque é o certo a fazer, se Deus traçou o teu caminho e agora está meio difícil para você, tu está achando estranho, está estranho, continue no que Deus te falou, continue na palavra de Deus porque no final a bênção virá sobre tua vida, essa manhã e a tua manhã nossos pensamentos não podem nos levar a parte de Deus, ficará parte daquilo que ele tem para nós, nossos pensamentos não podem nos isolar de um dos outros e principalmente nos isolar de Deus, porque se estamos isolados de Deus e das pessoas vai vir insegurança, continue dizendo, vai vir desconfiança, vai vir falta realmente dessa confiança de você passar por uma quarentena confiando que vai acabar e você vai para um dia novo, vai para um dia novo, não, mas se você está isolado na tua casa, isolado de Deus, isolado das pessoas, isolado de tudo, nós estamos vivendo um tempo que até por mensagem as pessoas já não estão mais sendo saciadas, são tantas lives que são apresentadas, tantos cantores, pregadores, artistas, mas as pessoas já não aguentam mais isso, ninguém quer isso, as pessoas querem outras coisas, as pessoas querem estar juntas, elas querem estar juntas, umas com as outras, isolamento é ruim, você está provando aí, isolamento social é ruim, imagina o isolamento espiritual, o isolamento de Deus, vai trazer isso na nossa vida, vai trazer desesperança, vai trazer realmente decepção, angústia, dor, sofrimento, talvez morte, está repreendido em nome de Jesus, qualquer sentimento de morte na tua vida, fora, em nome de Jesus, mas estar isolado, estar à parte de Deus, é isso que acontece conosco, esse isolamento da presença dele, pode nos levar a situação drástica, terrível, pode nos levar a pensamentos confusos, pode nos levar a depressão, pode nos levar a loucura, mas em nome de Jesus, estamos aqui nessa manhã para declarar para você, você vai ser livre, liberto de qualquer situação contrária, você está enxertado na presença de Deus, você não está isolado, o Senhor está contigo, a presença dele está aí na tua casa, agora, hoje, para te levantar, para te erguer, para te abençoar, enxugar tuas lágrimas, Deus está aí, a sua presença está aí, para te erguer, para um novo dia, toda insegurança vai cair, você pode falar para as pessoas que estão do seu lado, se você está sozinho, fala para você mesmo, fala para as pessoas do seu lado, insegurança acabou, insegurança vai cair, vai cair, isso, fala para as pessoas, está sozinho, fala para você mesmo, a insegurança leva a desconfiança, insegurança nos leva a tomar atitudes terríveis, insegurança não é só uma palavra, insegurança é um sentimento do inferno, vou repetir, insegurança não é só uma palavra, insegurança é um sentimento do inferno, ele está contigo, Jesus nos disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele está conosco em todo o tempo, se o tempo é ruim, ele está, se o tempo é bom, ele está, se o tempo é excelente, ele está, em qualquer tempo ele está com você, busque a sua presença, chame Jesus mais e mais para junto de você, não perca a direção, não perca a direção, a direção para o teu futuro, a direção para o teu caminho, não perca a direção, a direção para a vida eterna, não perca a direção, a Bíblia é um GPS espiritual que sempre vai nos conduzir em triunfo, sempre vai nos conduzir para o sucesso, em nome de Jesus, não deixe nada atrapalhar, não deixe nada ser tropeço neste caminho que o Senhor já escreveu para a tua história, eu declaro no nome de Jesus, você vai estar não isolado, você vai estar junto cada dia a mais com pessoas que vão te ajudar, que vão contribuir com a tua história, vão contribuir com o teu sucesso, isolamento nos traz dor e insegurança, mas estar junto no corpo de Cristo, a igreja é tão bom estar reunido, salão aqui não tem ninguém vazio, tem algumas pessoas só para dar o suporte, tem, sabe, vazio, mas a presença de Deus está nesse lugar, a presença de Deus está na sua casa, a presença de Deus está aí com você agora, você não vai viver uma vida isolada em nome de Jesus, era um momento difícil para Jesus aquele momento que Pedro chamou ele à parte, era realmente um momento difícil, mas Jesus venceu, ele não brincou numa situação de perigo, na situação de perigo que tiraria ele da sua missão, ele falou reda Satanás, o que que você está detectando hoje na sua vida que você vai ter que tomar uma posição e dizer sai fora Satanás, você não vai me impedir, sai fora, aleluia, aleluia, eu quero nessa manhã orar com você, para que tudo que fez você se isolar, hoje caia por terra, abre a tua boca e fala para o mundo espiritual ouvir, abre a tua boca e se você não quer falar alto, você está junto com outras pessoas, não tem problema, fala alto dentro de você, fala alto para você próprio, fale para você mesmo, eu não vou ficar isolado da presença de Deus, não vou viver isolado, não vou viver separado de Deus, eu tenho direito a ter esperança, a paz, eu tenho direito a vencer a depressão, eu tenho direito a vencer esse espírito de medo que está sobre mim, eu tenho direito de caminhar, de andar e sair futuramente desta quarentena para viver os melhores dias da minha vida, eu não vou perder o melhor da minha vida na quarentena, não, eu não vou me isolar da presença de Deus, eu estou com Ele, eu busco a Ele, Ele é tudo para mim, fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, vamos sentar de onde você está agora, comece a orar onde você está, vai orando, vai orando, aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor, para onde iríamos nós, Senhor, só tu tens palavra de vida, só tu tens a palavra que ergue a nossa vida, não ergue a nossa história, só tu, Senhor, tens a palavra que traz o conforto, o alívio, mesmo sabendo que os dias são confusos, mesmo sabendo que os dias são maus, mas dentro de nós, a tua presença traz segurança, traz confiança, traz paz, traz firmeza para esse tempo, e nós declaramos no nome de Jesus a tua paz, vindo sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa, que nos ouve agora, Senhor, ministra os seus corações, toca cada um desses corações, a paz que excede todo o entendimento vem de ti, não é a paz porque está tudo bem, não é a paz porque está tudo dando certo, não é a paz porque o mundo está calmo, não, a paz que excede todo o entendimento, é aquela paz que nós enfrentamos a guerra, enfrentamos o problema, nós continuamos em paz, a paz que excede todo o entendimento, é aquela paz que os conflitos e situações externas, não vão mudar a nossa vida nem o nosso rumo, aleluia, aleluia, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, declarar para você mesmo, eu vou sair melhor, quando acabar essa quarentena, quando essa pandemia passar, eu estarei melhor e contarei grandes coisas, até para as próximas gerações, Deus investiu na minha vida, Deus ampliou valores dentro de mim, Deus acrescentou valores também na minha vida, nessa quarentena, Senhor, nós oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo, declaramos, todo o espírito, todo o demônio, que nos leva a parte da tua presença, que queira nos isolar, em nome de Jesus, seja repreendido, e fora, em nome de Jesus, declaramos, solta, todo o demônio, toda a obra do inferno, que está tocando pessoas, levando pessoas a se isolarem, oh meu Deus, trazendo enfermidades da alma, no espírito, solta, solta, em nome de Jesus, declaramos essas pessoas, livres agora, para sentir a tua paz, livres para sentir a tua presença, livres para serem tocadas por ti, livres para saírem, meu Deus, para viver um novo tempo, na sua vida, comece agora, meu Deus, comece agora nessa vida, oh Senhor, meu Senhor, Senhor, ministra, a tua presença, toca, com a tua paz, toca com esperança, toca com vida, e vida em abundância, cada um desses que oram, sustenta, fortalece, cada casa, cada família, abençoa, guarda de todo o mal, protege de todo o mal, oh repreendemos, toda a praga do inferno, que possa vir, sobre essa família, sobre essa casa, sobre essa pessoa, que ora conosco, nesta manhã, sustenta essa vida, sustenta essa vida, cerca essa vida, com a tua proteção, oh que ela não seja isolada, mas seja protegida, amparada, pela tua mão forte de poder, Senhor, nessa manhã, nós oramos, e abençoamos, cada um desses que oram conosco, no nome de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus, esse é o Deus, todo poderoso, este é o Deus, que tudo pode, este é o Deus, que ergue a tua vida, não se isole da sua presença, se apegue ao Senhor, e a vitória, e vitórias, e vitórias, e sucesso, e bênção, virão, sobre tua vida, e se apegue ao Senhor, e o Tete,